Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Assim cantava o nosso querido Raul Seixas Um dos maiores vocalistas e compositores baianos Alcancei, assisti pelo menos dois shows dele Nas décadas de 70 E com essa música, o conhecido Maluco Beleza Não tinha nada de maluco nem louco Era um visionário, enxergava muito além do seu tempo Raul Seixas chamava atenção para a metamorfose da alma Para a metamorfose do ser Muitas vezes nós ficamos presos Nós ficamos estagnados, cristalizados em ideias antigas Ideias primitivas Ideias preconcebidas mesmo do passado Muitas vezes de outras vidas Para quem acredita em outras vidas, reencarnação Ou desta vida mesmo Muitas vezes nós ficamos presos a ideias de raça De cor de pele, de etnia, de religião, de ideologia política E tantas outras coisas E com essa prisão, com essa cristalização em ideias antigas Sem estarmos abertos a mudanças de ideias A mudanças de pensamento Muitas vezes nós nos afastamos de outras pessoas Pelo nosso radicalismo, pelo nosso fanatismo Em cima dessas ideias antigas, cristalizadas e preconcebidas Então é preciso ser uma metamorfose ambulante Como cantava Raul Seixas Uma metamorfose ambulante Porque nós somos espíritos em constantes mudanças Constante mudança Estamos evoluindo o tempo inteiro Eternamente em evolução E evolução é mudança, é transformação Então precisamos realmente ter a mente aberta Expandir a nossa mente Expandir a nossa consciência Para ampliarmos nossos conceitos Nossas concepções da vida, das coisas Estarmos permanentemente abertos A novas ideias A novos padrões de pensamentos A novos valores A novas virtudes E deixarmos para trás ideias antigas Velhas, cristalizadas, ultrapassadas Precisamos avançar sempre Sejamos a metamorfose ambulante Necessária Útil para a nossa evolução E mudando sempre para melhor Sempre progredir Porque evolução é para frente Evolução é progredir Essa é a minha breve reflexão de hoje Um grande abraço a todos E um ótimo dia